Um ano difícil para a Petrobras. As ações da empresa caíram quase 40%. A maior estatal brasileira passou a figurar em escândalos de corrupção e em processos judiciais no Brasil e no exterior. Contratamos duas empresas para fazer frente a uma investigação interna mais detalhada. A Petrobras foi alvo de duas CPIs no Congresso. Agora há essa informação. O senhor está exacerbando. Não estou exacerbando. Está exacerbando sim. Havia uma hegemonia na Petrobras de um grupo que fez da Petrobras um mega poço de petróleo para roubar dinheiro da companhia. É um ato político, num período eleitoral, com o objetivo claro, desgastar a Petrobras. Vou colocar aqui que eu não tenho nada a declarar. A CPI do Senado iniciou os trabalhos no dia 14 de maio e teve 13 titulares. A base aliada ficou com 10 vagas e a oposição com 3. Nós temos condição de fazer esse debate de uma maneira muito mais serena. Todos os instrumentos necessários para uma investigação podem ser utilizados. A comissão mista teve 16 senadores e 16 deputados. Oito vagas para a oposição. Foi instalada em 28 de maio. Tem o Congresso Nacional no seu conjunto, que tem mais força política, mais força institucional, mais autoridade para averiguar e identificar os culpados. As duas foram presididas pelo senador Vitaldo Rego, do PMDB, e a relatoria ficou com o PT, partidos que têm as maiores bancadas no Congresso. O objetivo das duas CPIs foi investigar irregularidades na empresa nos últimos 10 anos, com quatro focos de investigação. A compra de Passadina, a segurança no lançamento de plataformas, o pagamento de propina a funcionários da estatal e o superfaturamento na construção de refinarias, como a de Abreu e Lima, em Pernambuco. As CPIs do Congresso tentaram seguir os rumos da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que investigou um esquema de lavagem e evasão de dinheiro comandado pelo doleiro Alberto Youssef. Uma boa forma de não se investigar nada é tentar se investigar tudo. Então nós queremos ir tendo mais foco, se centrar mais naquelas investigações que são, de fato, pertinentes ao processo, ao requerimento que deu início a esta CPI. A CPI exclusiva do Senado fez 11 reuniões até agosto e não voltou a se reunir quando a imprensa denunciou que as perguntas do relator eram combinadas com os depoentes para evitar contradições. Se isso for verdade, o senhor excelente não tem condições de continuar relator, e muito menos essa CPI tem o direito de continuar. A assessoria da CPI jamais produziu qualquer questionamento com sua respectiva resposta. Já a CPI mista se reuniu 23 vezes, mesmo durante a Copa do Mundo e a campanha eleitoral. Recebeu mais de 900 requerimentos e ouviu 20 pessoas. A presidente da Petrobras, Graça Foster, veio quatro vezes ao Congresso. Afirmou que Passadena era um bom negócio quando foi comprada. Também disse aos parlamentares que não houve pagamento de propina a funcionários da Petrobras pela empresa holandesa SBM Offshore, em troca de contratos com a estatal brasileira. A comissão de apuração interna não identificou o pagamento de qualquer vantagem a qualquer um dos nossos empregados. Meses depois voltou atrás, o que levou a oposição a pedir a saída de Foster da presidência da estatal. Por ter mentido aqui nessa CPMI e por ter também omitido e procurado defender a organização criminosa que se instalou na Petrobras, mas a presidente não tem condição de permanecer chefeando essa grande estatal brasileira. Até agora acho que os fatos apresentados não justificam a saída dela. Além dos depoimentos, a CPI mista também quebrou o sigilo bancário, fiscal e telefônico de 14 pessoas e empresas. As empreiteiras ficaram fora, mas o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, não escapou. A contragosto dos governistas. Nós estamos tratando aqui de alguém que não teve nenhuma convocação, não tem nenhum indiciamento, ou seja, o que temos são ilações. O delator, Paulo Roberto, que diz que repassava ao tesoureiro Vacari um percentual, se não me engano, de 3%. Um fato mudou os rumos das investigações dentro e fora do Congresso. O acordo de delação premiada. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi o primeiro a colaborar com a Justiça em troca de redução da pena. E citou nomes de políticos que vazaram na imprensa. Paulo Roberto Costa veio três vezes ao Congresso. Numa delas, permaneceu calado. Desculpe aí novamente, mas eu vou permanecer calado. A lei impede que qualquer pessoa, qualquer pessoa, se refira à eventual delação e a seu conteúdo. Por duas vezes, os parlamentares tentaram acesso à delação premiada, negado pelo Supremo Tribunal Federal. Entendemos a posição do Supremo Tribunal Federal, do seu ministro relator, mas não concordamos. A solução dos parlamentares foi colocar dois ex-diretores da Petrobras frente a frente. E Paulo Roberto Costa resolveu falar. Disse que desde os anos 80, dirigentes da estatal são indicados por partidos. E confirmou que ex-diretores receberam propina de 3% sobre contratos firmados com empreiteiras. E que parte do dinheiro foi repassada a partidos políticos. Quantos políticos aproximadamente foram citados na delação? Algumas dezenas. Tudo que eu falei lá, eu confirmo. Eu desconheço esse tipo de pagamento. Nós precisamos saber qual dos dois está falando a verdade e qual dos dois está mentindo aqui. A participação de políticos voltou aos debates da CPI Mista com o depoimento da contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Posa. O caso do deputado André Vargas, eu fiz um pagamento para ele, que era o pagamento do Jatinho, que houve o envolvimento dele. Para o deputado Luiz Argolo, alguns pagamentos para familiares dele. André Vargas perdeu o mandato. A cassação de Argolo foi aprovada pelo Conselho de Ética, mas não chegou a ser votado no plenário da Câmara. Na CPI Mista, o relator disse que houve acordo para não convocar políticos a depor. Fizemos um acordo, é bom que se diga isso, aceito por todos. Nós não trataríamos sobre convocações de ninguém da política. Não participo de um estelionato proposto pelo relator. O relatório final da CPI Mista, apresentado em dezembro, tem 903 páginas. Pede o indiciamento de 52 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, e participação em organização criminosa. Entre elas, o doleiro Alberto Youssef, a contadora dele, Meire Posa, e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. O documento reconhece o superfaturamento de 4 bilhões e 200 milhões de dólares nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Afirma haver indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela empresa holandesa SBM Offshore. Mas diz que as investigações não foram conclusivas. E quanto à compra de Passadena, primeiro considerou um bom negócio. Mas uma semana depois, o deputado Marco Maia voltou atrás e reconheceu que a refinaria dos Estados Unidos trouxe prejuízo aos cofres públicos. De fato, houve um potencial prejuízo na ordem de 561 milhões de dólares. A oposição não ficou satisfeita com o texto e apresentou um relatório paralelo. O documento aponta o desvio de 12 bilhões de reais em contratos da Petrobras nos últimos 10 anos e pede o indiciamento de 61 pessoas, entre elas políticos. Ele supre uma enorme lacuna deixada pelo relatório oficial. O que nós temos em relação aos políticos são informações de jornal, vazamentos de informações que não se confirmaram porque nós não tivemos acesso à delação premiada. Na votação, venceu a maioria governista. O relatório oficial do deputado Marco Maia foi aprovado. O documento foi encaminhado à Justiça e ao Ministério Público. Já a CPI exclusiva do Senado terminou sem relatório próprio. E o relator José Pimentel afirmou que acompanhava o texto da comissão mista. A oposição quer uma nova CPI da Petrobras em 2015. Tem muitos fatos que precisam ser aprofundados. Nós já vamos ter a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre eventuais parlamentares envolvidos. E nesse caso, certamente, nós vamos estar debruçados sobre processos nos conselhos de ética.